E a Sasha que descobriu que o papo e o camelo tem uma namorada chamada Sally Sabe o que gente, que essa música é uma tradução E o papo é uma tradução, ele era Sally O papo tem uma namorada chamada Sally, mamãe Muito bom, cara, muito bom E ela antes de dormir, ela falou pra mãe Eu acho que ficou com uma dor no teto Que teto? No teto da boca Ai, cara, como é bom, como é bom Como eu falo coisas gostosas Como é bom ficar perto de vocês É uma pena que o nosso programa tenha terminado agora Eu adoro ficar perto de vocês E ter essa energia E quero muito mais Não tenha dúvida que eu quero ver vocês amanhã e fecha Então, olha Até amanhã